Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu decidi gravar pra vocês um pouquinho da minha tarde, da minha rotina aqui da tarde. Hoje eu tirei a tarde pra estar dando uma limpezinha aqui na minha varanda, estar mexendo com as minhas plantinhas também. E eu decidi gravar pra vocês, aqui na minha cidade está tendo uma onda de calor, então o tempo está muito bom pra estar mexendo com plantas, estar mexendo com roupa, porque a roupa seca direitinho, estar fazendo mudinha de planta, que aí as plantas gostam de sol, gostam de água, ficam mais bonitas. Aí eu estou aproveitando pra estar cuidando das minhas coisas aqui pro lado de fora, aqui na varandinha, e resolvi gravar pra vocês, então espero muito que vocês gostem. No vídeo passado vocês me disseram, gente, que o meu áudio estava muito baixo, mas é porque o seguinte, o meu celular eu ganhei de presente do meu esposo, ele comprou pela internet, né? Só que veio com o áudio um pouco baixo, principalmente quando eu gravo pela câmera da frente, e a gente não conseguiu trocar o celular por conta de ser pela internet. Aí toda vez que eu vou gravar vídeo pela câmera da frente, tem vezes que o áudio sai muito baixo, então peço até que vocês me desculpem, pessoal, porque não é eu que estou falando muito baixo, é o áudio que sai assim. Portanto eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos narrados, pra vocês poderem me ouvir melhor. Com a câmera de trás, o áudio sai também um pouco baixo, mas sai mais alto, quer dizer, do que com o áudio da câmera da frente. Só que não é sempre que eu consigo ficar me vendo pela câmera de trás, eu uso mais a da frente pra poder ver se está tudo direitinho. E aí, pessoal, por isso que os vídeos têm saído assim, eu até arrumo o áudio pelo editor, mas às vezes acaba que sai realmente um pouco baixo, pra isso daqui vocês me desculpem. Mas voltando aqui ao vídeo, tô com a minha ajudante, gente. Tô mostrando aí pra vocês como que tá ficando a escada. Tá quase pronta já a nossa varandinha, ó. Falta agora poucas coisas, a gente já tá colocando os pisos no chão. E vocês podem ver, né, a diferença que já tá dando, né. Graças a Deus tá indo, tá saindo. A parte da encanação também tá quase pronta pra eu poder já usar meu tanquinho aqui pra minha areazinha. Gente, se vocês estão ouvindo o barulho de fundo, onde é a Manuela, tá? Porque ela tá fazendo muito barulho aqui. Aí pode ser que saia aí no fundo, né, do vídeo. Mas, graças a Deus tá saindo. Falta embolsar aqui e fazer algumas coisinhas, mas que tá dando certo. Tirei hoje à tarde pra lavar bastante roupa. Aproveitei pra colocar bastante roupa no varal, né. Hoje à tarde eu tirei pra organizar a varanda e poder ir na igreja, né. E aí, gravar um videozinho pra vocês. Vocês podem ver, né, que já deu uma outra aparência, né, gente, aqui fora. Olha a minha entradinha, gente, que coisa mais linda. Eu não imaginava que fosse ficar assim tão bom. Tô muito feliz e muito grata a Deus. Porque só Deus sabe o quanto que a gente queria mexer aqui. E Deus tá nos dando condições de ir mexendo. E isso tá deixando nosso coração muito grato, né. Porque Deus é muito fiel em tudo que Ele promete. Tô mostrando pra vocês, gente, que tá com um quebradinho aqui. Mas é que foi na hora de pisar, a gente sem querer pisou em... Não, a gente não podia, né. E aí deu uma quebradinha. Mas aí depois o Juliano arruma, o importante é que ninguém se machucou. E rapidinho vai dar pra arrumar. Né, falta fazer alguns recortes, fazer algumas coisas. Né, que vocês vão ir acompanhando o recorrer dos vídeos. Conforme a gente tiver tendo condições, a gente vai mexendo. Vocês vão ir acompanhando, né. Mas dá pra ver uma grande diferença, né, pessoal. Fiz essas mudinhas de planta, gente. Pra deixar mais bonitinho aqui fora, né. Vocês viram aí no início do vídeo eu mexendo com as minhas plantinhas. E é isso, pessoal. Aproveitei o dia pra realmente, né. A tarde pra deixar aqui a varanda bem limpinha. Pôr bastante roupa pra secar. Porque tava precisando, gente. Eu tô aproveitando esse sol o máximo que eu posso. Pra lavar bastante roupa, bastante roupa de cama. Porque tá tendo uma onda de calor muito grande aqui na minha cidade. Então tá dando dias bons pra mexer com coisas de casa. Mas em compensação, gente, o calor tá muito grande. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa do calor, precisa do frio, precisa da chuva, precisa do sol. Então não vamos reclamar não, né. Vamos aproveitar. Porque antes dessa onda de calor veio muitos dias de chuva. Na qual não tava dando pra fazer muita coisa, né. Então Deus sabe de todas as coisas. Vou deixar uma musiquinha passando aí pra vocês. E no decorrer do vídeo vai ter partes também que eu vou estar falando com vocês sem ser narrado. Tá, pessoal? Eu só narrei alguns pedacinhos onde eu achei que o áudio não ia realmente sair muito bom. E vou agora aqui, né. Aproveitar que eu vou pôr uma musiquinha pra vocês ouvirem. E vou ver o que o nenenzinho aqui do meu lado tá aprontando com os brinquedos dela. Né, Manuela? Né? Eu acho que eu só ia him. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabamos de chegar. Eu fui na igreja agora de tarde. E aproveitei e passei na padaria para comprar um pãozinho. Aí eu nem gravei para vocês, gente, saindo de casa. Porque eu achei que nem ia dar tempo de eu ir na igreja. Porque a Manuela estava dormindo. Aí ela acordou na hora de sair, gente. Na hora. Aí eu aproveitei. Epa, a missão lá caiu. Pronto. Aí eu aproveitei que ela acordou. Eu já estava já arrumada, né? Assim, já estava com essa roupa aqui que já dava para ir na rua rapidinho. Aí eu peguei minha bolsa, né? Que no caso é a bolsinha dela. Coloquei as coisas aqui dentro. E peguei a bolsinha dela, né? Arrumei e coloquei as coisas dentro. E aí nós fomos. Aí chegamos agora. Agora ela vai tomar um banhozinho. Porque está muito quente. Vocês podem ver que a gente está suando. A gente vai tomar um banho, né? Vou dar um banho nela primeiro. Aí eu vou editar esse vídeo agora para eu postar para vocês. Ainda hoje, sexta-feira, dia 15. Para vocês verem, gente. Hoje é sexta. Estou gravando vídeo para eu postar em tempo real para vocês. Agora são 4 horas da tarde. Esse vídeo vai para vocês. Para o canal Estudo Deserto, 7 horas da noite. Ela vai tomar banho. Vou arrumar um café. Para finalizar o vídeo junto com vocês. Não, amor. Minha bolsinha deixou morrer. Minha bolsinha é minha. Gente, ela é minha tutozinha. Minha tutozinha. É uma gola toda da mamãe. E é isso, gente. Vou arrumar um café aqui. Vamos ver se tem café aqui ainda na garrafa. Vamos ver, Manuela. Se ainda tem. Tem uma golinha aqui. Vou esquentar e vou pôr um pouquinho de leite. E vou tomar um café aqui. E minha mãe vai tomar emfeife. E eu vou tomar banho. E ela vai arrumar emfeife. E eu vou tomar banho. E é isso, gente. E a Manuela aqui, gente. Para brincar um pouquinho. Enquanto eu vou arrumar ali um café. Porque eu vou tomar café primeiro. Aí depois eu dou banho nela, né? Vou tomar um café rapidinho. Porque eu estou com muita fome. E é bom que ela se distrai um pouquinho aqui brincando. Nenê. Nenê. E eu vou me distraindo. Eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe, gente. Então eu vou pegar aqui, ó. Deixei aqui em cima do sofá. Passei na padaria, que é pertinho aqui da igreja. Aí eu já passei. Peguei um pãozinho. Peguei cinco reais de pães. Né. Aí peguei também esse rocambole aqui, ó. E aí, gente. Eu trouxe esse rocambole aqui de dicas de leite. Ó. Quanto tempo que eu não como rocambole. Eu comia muito quando eu tinha uma padaria que era lá perto da casa da minha mãe. Vendia muito. Era uma delícia, gente. A gente comprava direto. Até aí a padaria fechou. Fiquei um bom tempo sem comer, né? Isso aqui. Isso aqui é uma delícia. Aí eu vou esquentar esse cafezinho que está aqui com um pouquinho de leite. Eu vou tomar um cafezinho, né? E vocês vão acompanhando aí. 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 Eu vou terminando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou agora, ó. Cuidar desse nenenzinho que está aqui chorando. Querendo um negocinho, sabe, gente? Querendo mamar. Querendo minha atenção. Eu vou dar atenção pra ela, tá? Um beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau, neném. Tchau, tchau. Tchau. Dá um tchauzinho aí, menina. Dá um tchauzinho. Tá bom. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.